Essa unidade, numa região carente, mas muito populosa, é uma região que o prefeito prioriza. É uma estrutura física de excelente qualidade, ampla, com mais de 500 metros quadrados. É uma estrutura confortável que vão obrigar duas unidades dentro da estrutura de saúde da família, dois antigos PSFs com dois médicos, dentistas, com enfermeiros, agentes de saúde, em que toda a comunidade vai estar assistida por um volume grande de medicamentos, de exames. Então, a população vai ter um ganho muito grande. É uma estrutura, praticamente, de um mini-hospital num bairro populoso, um bairro carente, em que vai contemplar a Caratinga com a saúde plena, que nós estamos completando agora 100% de toda a cidade assistida pelos agentes de saúde. Acho que foi de grande valia, parabéns ao prefeito João Bolso, parabéns à sua equipe, porque Caratinga está necessitando de saúde. E quando vem uma unidade básica, não é nem um posto de saúde, é um mini-hospital. O bairro do Dr. Dora Agradece, o Bom Pastor, e também o bairro Anapos, porque, hoje só vê, o Brasil está necessitando de saúde, e Caratinga está ganhando uma grande valia. Espero também que o morador dê valor ao que está recebendo. Esse posto ficou muito bom, né, para nós aqui, porque o outro lá estava ruim, aí estava sem funcionário. Agora o daqui, acho que vai ser muito mais melhor, por causa que aquele posto lá estava ruim demais. Uma alegria muito grande aqui para o povo do bairro, que está essa inauguração desse posto aqui, merecido, porque a saúde, atualmente, é uma necessidade muito grande do povo. E o povo do bairro agradece ao prefeito por essa obra maravilhosa, essa inauguração que está acontecendo aqui hoje. Nós estamos muito felizes. Esse posto maravilhoso perto de mim aqui, não dá 100 metros da minha casa aqui. E pronto para funcionar. Pronto para funcionar. É uma coisa muito boa que ele está fazendo para nós aqui. Esse posto, o PSF do bairro Anapos está sendo feito agora, para nós é uma grande realidade do nosso bairro, que é um bairro carente. O nosso atual prefeito pegou uma área que estava perdida e transformou em uma área muito nobre para nós, um PSF novo, muito bem equipado, com equipamentos novos. Eu acompanhei a obra em Deus do início, é uma super obra. E fechando com chave de ouro as grandes inaugurações do aniversário de Caratinga, o prefeito João Bosco Pessini, numa noite que nós diríamos histórica. Porque, na verdade, um mini hospital está se inaugurando aqui, um PSF em modelo das grandes capitais. Cidade de interior não tem desse jeito e o povo está feliz e eu acho que o prefeito mais ainda. Sem dúvida, fica emocionado, porque o governante se sente feliz assim, né, Tess? Entregando melhorias à comunidade, trazendo melhorias que beneficiem as pessoas, que dê cidadania, que dê inclusão social, e que faça realmente as pessoas felizes. Acho que isso aí é a realização de qualquer homem público. 35 mil pessoas que moram nesse local e precisavam realmente de um atendimento digno, altura, desse povo carinhoso, trabalhador, um povo honesto. Então, isso aqui, essa entrega, dessa melhoria, só faz a gente cada vez mais acreditar. O caminho é esse. Caratinga me está dando esse prazer de exercer esse mandato e atender e dar dignidade a esse povo que tanto nos quer, que tanto nos apoia e tanto caminha junto com a gente. E eu estou transbordando de alegria, parabenizando a você, agradecendo essa cobertura dessa semana aqui em Caratinga. Você foi brilhante aqui. Caratinga, só tenho a agradecer o carinho, o respeito e a admiração que você trouxe e está levando, eu tenho certeza, da nossa querida Caratinga. Agradecer o nosso prefeito por ser uma grande homenagem, um pão desse aí pra gente e eu estou muito feliz. Eu queria agradecer o nosso prefeito por essa obra maravilhosa, essa prosperidade que ele trouxe aqui pro bairro Anápolis. Prefeito, muito obrigada por continuar trabalhando pra nós. E queremos agradecer também, em nome da comunidade do bairro Anápolis, por esse pedido foi do ex-secretário, o doutor Roberto Carlos, o pedido dele, soroviu, entendeu? E daí essa obra maravilhosa. Essa festa e essa obra é pra vocês. E aqui, de coração, agradecer os moradores, o carinho que a gente recebe aqui, nesse bairro. E aí E aí E fica a semana toda. E ela, minha filha, já.